E agora é hora de falar de oportunidade, principalmente para você que tem busca de qualificação profissional. A Universidade Estadual Paulista, a Univesp, tem vagas abertas aqui na nossa região, em vários polos, não só para a Franca. Pode colocar esse aí, o VT institucional da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, abriu as inscrições para 23.322 vagas no vestibular anual, destinadas para 425 polos de 371 municípios. Aqui na região de Franca, são 393 vagas em 10 cidades. São oferecidos os nove cursos, Letras, Matemática e Pedagogia, no eixo de Licenciatura, Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação, que é eixo de Computação, e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia e Processos Gerenciais, no eixo de Negócios e Produção. Muito bacana. Samuel, me interessei, como faço para inscrever nessas vagas do vestibular da Univesp? Então, tem a arte aí para você, aqui, bem explicadinha, no JR23. Inscrições vão até o dia 8 de abril, até as 21 horas, 9 da noite. Você tem que entrar no site www.vestibular.univesp.br. Prova, objetivo e redação no dia 26 de maio, a 1 hora da tarde. O início das aulas programado para o final de julho e a taxa de inscrição. A faculdade é gratuita, mas a taxa de inscrição, R$ 52,00. Está feito aí, é claro, prestação de serviços, utilidade pública, também aqui. É compromisso da TV Franca, afinal de contas, fala para toda a cidade, para a nossa região, para tentar colaborar, para te ajudar a informação que te ajuda aí no seu dia a dia.